TV TCL desligando sozinha, você que tem uma TV TCL, aí eu já fiz vídeo da TV Samsung da LG, mas agora é a TCL que fica desligando sozinha, esse problema é simples de resolver aqui no controle remoto mesmo, o primeiro passo é apertar esse botão que tem um símbolo da engrenagem aqui, tá vendo esse botão aqui, que fica embaixo do botão liga e desliga, apertando ele vai ter algumas configurações aqui ó, tá escrito config, aí tem imagem, som, canal, sistema, aí você vai apertar pra baixo aqui, esse botão aqui pra baixo até chegar aqui e mais configurações, tem até o símbolo dessa engrenagem aqui, chegou aqui nele, aperta o enter que é o botão ok, aí tem aqui as opções, configurações, você vai descer mais um pouco, vai apertar pra baixo, vai clicar aqui em preferências do dispositivo, escolha essa opção aqui, aperta o enter, aí tem várias opções, preferências do dispositivo, você vai apertando pra baixo de novo, vai descendo aqui, apertando pra baixo, até chegar aqui, protetor de tela aqui, que fica o problema da TV desligando sozinha, chegou aqui, aperta o enter de novo, que é o botão ok, e vai ter agora umas opções aqui, que a gente vai ter que configurar, mexer, parece que alguém mexeu sem querer aqui, desconfigurou a TV, aqui essa opção, tempo de espera, protetor de tela, você vai apertar o enter nela, e vai deixar aqui duas horas, a última opção, chegou nela, aperta o enter, aqui embaixo, ó, desligar a tela, tá vendo essa opção aqui? Alguém colocou aqui pra desligar a tela? Com quatro horas, aí você vai colocar aqui, desligar a tela, aí você vai clicar em desligado, tá vendo a primeira opção? Vai ficar azulzinha aqui, quando você aperta o enter nela, ficou azulzinha aqui, no desligado agora, tá? E a última opção também, você pode apertar voltar aqui se quiser, essa última opção aqui, ó, sete minutos após o desligamento, tá vendo? Isso daqui que tá fazendo a TV desligar toda hora, parece que alguém mexeu aqui sem saber, e ficou isso daí aqui, agora você vai ter que marcar desligado, antes tava aqui dez minutos, até faltava sete minutos pra desligar essa TV, e você vai deixar aqui desligado, o azulzinho aqui tá no desligado, tá vendo? Tem um temporizador desligado, aí fez isso daqui, pode clicar em voltar, aí tá tudo desligado, aí tá resolvido o problema da TV TCL, que fica desligando sozinha toda hora, se sua TV, se você tiver uma TV Samsung ou LG em casa, se quiser saber como configurar também, eu vou deixar mais links aqui com outros vídeos, inclusive mais vídeos de como sintonizar essa TV TCL aqui, então o vídeo tá resolvido o seu problema. Tchau!